Você está no podcast da Kikanti, o podcast mais próspero do Brasil. Eu sou Candice Pascoal, fundadora da Kikanti, a principal e mais premiada plataforma de vaquinha online, financiamento coletivo, assinaturas e crowdfunding do Brasil. Tudo isso sem você precisar colocar a mão em código. Aprenda agora com o meu time, viva os seus sonhos e realize as suas necessidades mais urgentes, de maneira profissional e segura conosco. Conheça cinco exemplos de vaquinhas online que deram certo. Todo mundo que cria uma campanha quer ter uma vaquinha online de sucesso, não é mesmo? E nada melhor do que embarcar no universo da arrecadação de dinheiro, inspirando-se em exemplos de vaquinhas virtuais que deram certo. E acredite, você está no lugar certo para se inspirar. A Kikanti é a plataforma de crowdfunding dos maiores recordes de arrecadação do Brasil. Quer mais privacidade para sua vaquinha online? Quando você cria sua campanha na Kikanti, ninguém precisa saber quanto arrecadou. Acesse Kikanti.com.br, lance sua campanha com total privacidade e esconda o montante arrecadado agora mesmo. Número 1. Vasco da Gama Por meio de algumas campanhas extraordinárias, o gigante da colina ultrapassou a marca de 5 milhões de reais captados e mais de 42 mil kicks e é um dos recordistas de arrecadação na Kikanti. Com diversas iniciativas, o Vasco protagonizou campanhas épicas, como a da construção da estátua do ídolo Roberto Dinamite. Em apenas 5 horas, a arrecadação superou a marca de 200 mil reais. E não para por aí. Através da vaquinha virtual da Kikanti, o Vasco da Gama conseguiu o dinheiro que precisava para construir o seu centro de treinamento. E não foi só o Vasco que passou por aqui, não. Times como São Paulo Futebol Clube, Atlético Mineiro e Fluminense já arrecadaram na Kikanti também. Número 2, Instituto Pindorama Muitos projetos de cursos já saíram do papel graças à Kikanti. Quando você escolhe fazer uma vaquinha online na Kikanti, você consegue dar vida à sua ideia mesmo sem ter dinheiro, graças ao poder do coletivo. Assim como o Instituto Pindorama já fez por aqui. Eles criaram um curso online para produzir casas autossuficientes e conseguiram arrecadar duas vezes mais do que precisavam. A meta era arrecadar 100 mil reais, mas a organização conseguiu mais de 238 mil reais. Essa também pode ser a sua história. Por isso, aproveitando o exemplo do Instituto Pindorama, crie já sua vaquinha virtual na Kikanti e comece a arrecadar agora. Número 3, Greenpeace O relacionamento do Greenpeace com a Kikanti é longo. O grupo está na sua décima campanha na nossa plataforma de crowdfunding. Ao todo, foram arrecadados mais de um milhão de reais. A vaquinha online mais recente da organização tem o objetivo de proteger a floresta amazônica. A contribuição de todos os colaboradores ajuda a organização a manter a floresta viva. E em troca, os apoiadores levam para sua casa uma camisa do Greenpeace. Sim, as recompensas são ótimas estratégias para a sua campanha. Por que arriscar o sucesso e a credibilidade da sua campanha com vaquinhas não rastreadas quando se pode contar com a estrutura profissional da Kikanti.com.br. Vaquinha segura e pix rastreado é na Kikanti. Está esperando o quê? Acesse Kikanti.com.br e crie já a sua vaquinha online. Documentário Eletromagnética A Kikanti também é o local certo para seu documentário, curta-metragem ou livro. São muitas as histórias de autores que tiraram seus sonhos do papel com a vaquinha online da Kikanti. O documentário Eletromagnética é um bom exemplo de vaquinha virtual que deu certo. Eles alcançaram 242% da meta estipulada na Kikanti. Com o dinheiro arrecadado, conseguiram criar 4 episódios de aproximadamente 25 minutos. Foram arrecadados mais de 151 mil reais. Já pensou que essa também pode ser a sua história? Inspire-se nas vaquinhas online que deram certo e mude sua história. Número 5. Passarela para povoados. Não importa o seu tamanho, na Kikanti tem espaço para você. A campanha da Associação de Moradores e Pescadores do povoado Bar da Hora alcançou a meta de arrecadação na Kikanti em menos de 20 dias. Graças à vaquinha virtual feita na Kikanti, os moradores da região conseguirão se locomover com mais segurança. A Kikanti está recheada de exemplos como esses. Em uma breve navegada em nosso site, kikanti.com.br, você descobre muitas outras histórias de vaquinhas online de sucesso. Quer saber mais dicas para fazer sua vaquinha online dar certo? Então visite o blog da Kikanti e confira as dicas da plataforma que reúne os campeões de arrecadação do Brasil. Quer personalizar sua campanha de arrecadação do seu jeitinho? Na Kikanti.com.br você consegue fazer isso. Com ou sem recompensas, com ou sem meta, com ou sem prazo. Você cria sua campanha do seu jeito. Visite Kikanti.com.br e lance a sua campanha agora. E aí E aí E aí E aí E aí